A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário rotineiro de vacinação de Minas Gerais desde 2008, sendo recomendada para todos que residem ou estão se deslocando para o Estado. Mesmo ficando disponível nos postos de saúde durante todo o ano, cerca de 2,7 milhões de mineiros ainda não se vacinaram contra a doença. A meta definida pelo Ministério da Saúde para a cobertura vacinal da doença é de 95%. Já no Estado, a cobertura total está 92,71%. Com a proximidade das festas de Carnaval, época em que o Estado e a capital recebem um grande número de foliões vindos de todas as partes, a preocupação se volta também para essas pessoas. Os turistas que estão se preparando para viajar para o Estado devem se lembrar de vacinar. A orientação é tomar a dose pelo menos 10 dias antes da viagem. A vacina é recomendada a partir dos 9 meses de idade. Idosos acima dos 59 anos e gestantes devem ser avaliadas por uma equipe de saúde em relação ao benefício e risco da vacinação, levando em conta o risco de eventos adversos. Para as pessoas que não têm o cartão de vacinação e não sabem se são vacinadas, recomenda-se procurar a unidade básica de saúde para fazer um novo cartão de vacina pelo SUS e assim se vacinar normalmente.